Olá, pessoal! A nossa videoaula de hoje será desse tapete. Ele vai ficar como sendo tapete retangular fácil, tá? Gente, não dei nome pra ele, fica assim, porque ele é simples, é um tapete bem simples de fazer, muito fácil e rápido de fazer, tá? E sempre quando eu faço lá, quando eu posto ele no Instagram, no Facebook, sempre recebo pedidos da videoaula, tá, gente? Então, como eu recebi uma encomenda, eu vou estar passando pra vocês a videoaula desse tapete. Aqui, ó, eu usei três cores nele, tá? Usei fio de espessura 6, e assim, pessoal, esse ele ficou medindo 80 cm de comprimento por 50 de largura. Cada cor aqui, eu precisei de 18 carreiras, tá? 18 do cru, 18 do rosa e 18 do telha, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o bico, ele fica medindo 6 cm em cada lado. Soma 6 mais 6, 12, tá? Então, é 12 cm, é a medida que eu tenho que descontar do tapete. Esse tapete, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, a largura que vocês quiserem, que não vai interferir em nada, tá? Por isso que eu acho ele bem facinho de fazer. A única coisa que vocês têm que se atentar, pessoal, é sempre procurar usar o fio da mesma marca, tá, gente? Aqui, eu usei três marcas diferentes, tá? Aqui, eu usei o telha da Apolo, o rosa médio da Supremo e o cru da Fial. Porém, aqui, ó, nesse cru da Fial, ele, o fio dele, eu percebi que era um pouquinho mais fino que os demais, mesmo sendo de espessura 6. Então, aqui, eu tive que ajustar a minha tensão. Eu afrouxei um pouco a minha tensão do ponto, pra que ele ficasse bem retinho aqui, tá, gente? Com as demais cores aqui, tá? E caso vocês forem usar de marcas diferentes, vocês vão medindo, tá, gente? Vão fazendo e vão medindo, dobrem assim e veem se tá ficando retinho. Caso vocês perceberem que tá ficando mais justo ou mais largo, vocês ajustem a tensão do ponto de vocês, tá certo? Procurem usar a mesma tensão do começo ao fim. Mas, se vocês perceberem que uma cor tá mais larga do que a outra, vocês apertem aí, tá certo, pessoal? Então, vamos lá pra nossa videoaula, qualquer coisa, se eu esqueci de passar alguma informação pra vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá, gente? Então, e assim, ó, esse tapete que eu vou fazer na videoaula com vocês, ele tem que medir de 60 cm, que é a medida que a minha cliente pediu. Ela pediu um de um metro e meio, eu já fiz a minha passadeira, no final do vídeo eu vou estar passando pra vocês a quantidade de carreiras necessárias para que ela fique com um metro e meio. Isso na minha tensão do ponto, tá, pessoal? Então, o importante é vocês estarem fazendo as carreiras e ir medindo, tá? Na minha tensão do ponto, esse tapete aqui eu precisei de 18 carreiras para cada cor. Daí, no final do vídeo, eu passo a quantidade de carreiras para que ela fique com um metro e meio. Então, esse que eu vou estar fazendo a videoaula com vocês, ele tem que medir 60 cm de comprimento, então, eu acredito eu que umas 15 ou 16 carreiras em cada cor. Mas, isso eu vou fazendo e vou medindo, tá, gente? Então, vamos lá pra nossa videoaula. Aqui, ó, pessoal, eu vou começar pela cor cru, eu vou estar utilizando a agulha de numeração 3,5. Pra iniciar aqui o nosso tapete, eu vou fazer um cordão com 70 correntes, tá? Façam elas bem larguinhas, não façam muito apertadas, tá, gente? Uma, duas, três, quatro. Feito as 70 correntes, vocês vão vir aqui, ó, vão voltar na quarta corrente. Contando aqui, ó, um, dois, três, volto na quarta corrente com ponto alto. Aqui, ó, essas correntes iniciais fazem a vez de um ponto alto. Eu tenho que ter, tenho que ter aqui um total de 68 pontos, tá? Um pontinho para cada correntinha dessas. Terminei aqui o meu cordão com as 68 correntes. Eu vou subir com duas correntes, que vai ficar fazendo a vez de um ponto alto. Viro aqui o meu trabalho e faço mais dois pontos altos seguidos. Vou ter um total de três pontos altos aqui, contando com as duas correntes. Três pontos altos. Agora, eu vou fazer três pontos altos relevos, tá? Porém, como aqui nós estamos trabalhando do lado avesso, eu vou ter que pegar esse ponto relevo aqui, ó. Aqui por trás, pra ele ficar bem certinho pelo lado direito. Fiz um ponto relevo, vou fazer o segundo aqui, ó. Dois. E vou fazer o terceiro aqui, ó. Desta forma aqui, olha, aqui é o lado direito. Fiquei com os três pontinhos relevos aqui, tá, gente? Do começo ao fim, vai ser desta forma. Sempre vamos iniciar e terminar com três pontos altos e seguidos de três pontos relevos. Aqui, ó. A partir daqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até aqui, ó, pessoal. Vocês farão ponto alto sobre ponto alto. Até aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui, tá? Aqui, vocês vão fazer três pontos relevos e terminar com três pontos altos. Mas, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Aqui, ó, concluí o meu cordão com pontos altos sobre pontos altos. Aqui, eu vou fazer os meus três pontos relevos da mesma forma que fizemos lá no início. Pegando aqui por trás, pra que ele fique certinho depois. Ó, dois pontos relevos. Três pontos relevos. Aqui, ó, o lado direito. E pra finalizar aqui, farei três pontos altos seguidos. Um aqui. Outro aqui. E um aqui, ó, pra finalizar. Desta forma aqui. Vou fazer duas correntinhas. Sempre vamos subir com duas correntes. Fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, ou seja, dois pontos altos seguidos. Três pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto relevo. Agora, como estamos trabalhando pelo lado direito, vamos pegar ele aqui, ó, pela frente, normal. Três pontos altos relevo. Agora, seguimos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, pessoal. Olha como que está ficando. Vou fazer os meus três pontos relevos aqui, ó. Pega por baixo aqui. Dá uma esticada, tá, gente? Porque ele precisa ficar da mesma altura dos pontos altos. Ponto relevo sobre ponto relevo. Três aqui. E finalizo com três pontos altos. Um para cada pontinho de base. O último sempre vai ser em cima dessas duas correntes aqui, que nós subimos sempre, pra iniciar a carreira. Vou subir duas correntes. Viro o trabalho e faço mais dois pontos altos seguidos. Três pontos altos. Aqui, ó, pessoal. Vocês vão trabalhar sempre em carreiras de ida e volta, desta mesma forma. A única diferença vai ser aqui a forma como vocês vão pegar aqui o ponto alto relevo. Quando vocês estiverem trabalhando pelo lado direito, vocês vão pegar aqui pela frente, normal, como nós acabamos de fazer aqui. E quando vocês forem trabalhar pelo lado do avesso, aqui, como nós vamos fazer agora, vocês vão pegar aqui, ó, o ponto aqui, ó. Tá, gente? É só isso, tá, pessoal? De resto, continua do começo ao fim do tapete da mesma forma. O que muda é só a forma aqui de pegar o ponto alto relevo. Deixa eu fazer aqui um ponto alto. Pra vocês visualizarem melhor. Ó. Fica assim, ó. Nem parece que nós pegamos aqui por esse lado, olha. Fica bem perfeitinho. Tá, gente? A única diferença é a forma como vocês vão pegar o ponto alto relevo. De resto, continua a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto e isso. Do começo ao fim do tapete. Tá, pessoal? Bom, então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer aqui os meus pontos altos, sobre pontos altos, e finalizar aqui com três pontos relevos e três pontos altos. Em carreiras de ida e volta, eu vou fazer dessa forma, pessoal, por 14 ou 15 carreiras, tá certo? Então, eu vou adiantar o meu, aqui a minha cor cru, tá? E já retorno pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu vou precisar para cada cor. Olha, pessoal. Eu fiz 13 carreiras. É a quantidade exata que eu vou precisar em cada cor. Tá? Eu fui fazendo e fui medindo. Aqui, ó. Ficou com 16 centímetros. Então, como eu vou usar três cores, 16 vezes três e mais os 12 centímetros da franja, vai dar o total de 60 centímetros de comprimento o meu tapete. Agora, pra trocar de cor aqui, ó, como que eu faço? Já cortei o meu fio aqui. Vou finalizar aqui, ó, meu último ponto. Porém, o último eu faço somente até metade. Fiz até metade. E vou vir aqui, ó. Vou vir com a próxima cor. Vou pegar sem dar nó nenhum. Vem aqui, ó. E puxo direto aqui. Deixo um pedacinho pra amarrar depois. E venho aqui, ó. Faço uma, duas correntes. Tá? Agora, eu venho aqui. Pego esses dois fios e faço um nozinho. Desta forma aqui. É assim que eu troco de cor, tá, pessoal? Aqui, já fiz as minhas duas correntes, que faz a vez de um ponto alto. Agora, eu só continuo o tapete. Tá? Da mesma forma que nós estávamos fazendo antes. Eu vou fazer 13 carreiras. Aqui no rosa, nesse rosa. E vou fazer mais 13 carreiras com a cor telha. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto relevo sobre ponto relevo. Igual do começo ao fim, tá, gente? E continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Desta forma aqui. Vou trabalhar aqui por 13 carreiras. E depois, eu vou trabalhar mais 13 carreiras na cor telha. Tá, pessoal? Eu vou adiantar o meu aqui. E quando eu estiver finalizado a cor telha, eu volto com vocês pra nós darmos início à lateral do nosso tapete. Aqui, ó, pessoal, concluí toda a parte central aqui do tapete, a minha base. Agora, eu vou dar início à lateral, tá? Eu vou estar usando esse marrom. É o marrom café, tá? E esse é 100% algodão. Vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? Vou vir aqui, ó. Já dei meu nózinho inicial aqui. Vou vir aqui no penúltimo espacinho aqui, ó. Tá? Aqui é o último, vou vir aqui no penúltimo. Vou fazer um ponto baixo. E vou vir aqui, ó. Nesse último aqui, vou fazer um ponto baixo aqui. E outro bem aqui, ó. Bem na pontinha aqui de cima, ó. Outro ponto baixo. Duas correntinhas pra virar. Vou virar o trabalho. E voltar com ponto baixo aqui, ó. No mesmo espacinho. Tá, gente? A partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo pra cada pontinha desses daqui, ó. Vou vir aqui, ó. Ponto baixo. E assim por diante. Tá? Até o finalzinho ali da carreira. Aqui, ó, pessoal. Finalizei aqui. Fiz meu último pontinho baixo aqui. Vou fazer duas correntes e voltar com ponto baixo aqui, ó. No mesmo espacinho. Vou fazer mais um ponto baixo aqui. E assim, ó, pessoal. Cada espacinho desses daqui equivale a uma carreira. Ou seja, é uma carreira dessas daqui. Então, para cada carreira, eu vou pôr dois pontinhos baixos aqui. Tá? Nesse espacinho aqui, eu vou fazer dois pontinhos baixos. Nesse próximo também. Dessa forma aqui, ó. Tá, gente? E assim, ó, pessoal. Como eu estou usando o fio 100% algodão. E ele é um pouquinho mais grossinho que o... Que o barbante 85% algodão. Tá? Então, eu vou fazer dessa forma assim. Assim o meu. A cada três espacinhos, eu vou fazer um espacinho com um ponto baixo somente. Tá? Porque se eu colocar dois em cada espacinho, o meu vai ficar embabadado. Tá, gente? Se vocês também estiverem fazendo com as laterais com fio 100% algodão, vocês podem fazer dessa mesma forma. Então, se vocês estiverem fazendo com esse mesmo barbante, que vocês fizeram a partir do meio aqui, vocês podem pôr dois pontinhos baixos para cada espacinho. Mas aí, vocês vão vendo, tá, pessoal? Se vocês verem... Verem que tá ficando embabadado, vocês fazem... Façam da mesma forma que eu estou fazendo, tá? A cada três espacinhos, vocês façam um espacinho com um ponto baixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, fiz um, dois, três. Ou seja, a cada seis pontos baixos, vocês coloquem um ponto baixo no espacinho. Venho para o próximo espacinho. Coloco dois pontos baixos. No próximo... Dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. E aqui, ó, nesse próximo espacinho, vou pôr somente um ponto baixo. Novamente. Dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. No próximo... E aqui, nesse próximo, vou pôr somente um ponto baixo. Tá, gente? Olha, ele fica bem retinho, ele fica bem sentadinho. No primeiro que eu fiz, eu coloquei dois pontinhos baixos para cada espacinho. E no final, ele ficou embabadado. Ficou torto. Tá, gente? Então, daí, eu fui fazendo os testes. E dessa forma que eu estou fazendo aqui, ele fica bem retinho. Olha, ele fica bem sentadinho. Tá certo? Vocês façam aí o de vocês, façam o teste, tá, pessoal? Coloque, se vocês verem que tá ficando repuxado, vocês coloquem menos pontos. Melhor embabadado, tá, gente? Então, porque não vai interferir em nada, tá, pessoal? É somente pontos baixos nas laterais, não vai interferir em nada. Vou vir aqui. Dois pontos baixos aqui. Dois aqui. Mais dois aqui. E no próximo, vou pôr um ponto baixo. Tá, gente? É somente isso. Por toda a volta do nosso tapete. Aqui, ó. Quando vocês chegarem aqui na pontinha, vocês vão pôr um ponto baixo aqui, vão fazer duas correntes e voltar com ponto baixo no mesmo espacinho. Tá? Aqui, nessa lateral, segue da mesma forma que a outra lá. É um pontinho baixo para cada pontinho desses. Aqui na ponta da mesma forma, vão pôr... Fazer um pontinho baixo aqui. Duas correntes, volta com ponto baixo e segue trabalhando essa lateral da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Tá, pessoal? Eu vou adiantar o meu aqui e já retorno com vocês aqui pra nós darmos início às nossas franjas. Aqui, ó, pessoal. Pra finalizar aqui, eu vou fazer um ponto baixo do ladinho desse daqui, ó. Desse primeiro que nós fizemos aqui. Olha. Fiquei com dois pontos baixos nesse espacinho aqui. Vem aqui, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Desta forma aqui. Vem aqui, ó. Faço uma corrente... E volto com ponto baixo no mesmo espaço. Vem aqui no próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Bem no cantinho aqui, dentro daquelas duas correntinhas que nós fizemos pra virar. Faço mais duas correntinhas. E volto com ponto baixo aqui, ó. Dentro do espacinho aqui. Bem no cantinho. Vai ficando assim. Agora, aqui, eu vou pular esse primeiro ponto baixo aqui. Vou vir aqui, ó. Direto para o segundo ponto baixo. Vou fazer aqui 20 correntes. Um, dois, três... 20. Feito as 20 correntes, eu vou vir aqui, ó. No meu próximo pontinho baixo. E vou fazer ponto baixo. Vou prender com ponto baixo. Vou vir para o próximo pontinho baixo. E vou fazer mais um ponto baixo. Agora, vou fazer mais 20 correntes. Um, dois, três... 20. Fiz 20 correntes. Novamente. Vim aqui, ó. No próximo pontinho... De base, faço um ponto baixo. Venho para o próximo pontinho de base. Mais um ponto baixo. E torna a fazer as 20 correntes. Vocês farão dessa mesma forma até o final, tá, pessoal? Olha. Faz 20 correntes. Prende com ponto baixo. Passa para o próximo pontinho de base. Faz ponto baixo. E torna a fazer as 20 correntes. Desta forma aqui. Aqui, ó, pessoal. Finalizei essa parte aqui, a primeira parte das franjas. E assim, ó, gente. Nós pulamos aqui, ó. No início, nós pulamos um, o primeiro. Aqui, no final, nós vamos pular o último também, olha. Fiz minha última franjinha aqui. Fiz ponto baixo. Vamos pular esse daqui e vamos vir direto aqui, ó. Pra esse espacinho aqui, bem no cantinho. Vou fazer duas correntes. Virar aqui, ó, no mesmo espacinho. No cantinho. E voltar com ponto baixo. A partir daqui, pessoal, é somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Tá? Desta forma aqui. Olha, gente. Ele fica bem retinho, bem sentadinho aqui, ó. Toda a minha lateral. Aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Eu fiz um ponto baixo aqui, ó. Bem no cantinho. Naquelas duas correntes que nós fizemos pra virar. Vou fazer mais duas correntes. E voltar com ponto baixo no mesmo espacinho. Olha, ele fica bem bicudinho. Vamos pular o primeiro ponto aqui. Vamos vir para o segundo. E iniciar as nossas... As nossas correntes. Um, dois... Dezenove, vinte. Feito as vinte correntes, nós vamos voltar aqui, ó. Prender no próximo pontinho baixo. Vamos fazer mais um ponto baixo. Volto a fazer as vinte correntes. Vinte. Aqui, ó. Prendo com ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. E torno a fazer as... As correntinhas. Tá, pessoal? Da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado, vocês farão aqui. Aqui, ó. Vocês vão fazer... As correntinhas até aqui. Vão pular esse último pontinho baixo aqui. E prender com ponto baixo aqui na pontinha. Vão fazer duas correntes. Voltar com ponto baixo no mesmo espacinho. E vão seguir fazendo ponto baixo. Deixe em cima de ponto baixo até o final. Tá, gente? Quando chegar aqui, vocês arrematem o fio de vocês. Que vai estar prontinho o tapete de vocês. Eu vou adiantar o meu aqui e já retorno pra mostrar como que ficou. Olha, gente. Meu jogo de cozinha completo. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. A passadeira de um metro e meio. O tapete de oitenta centímetros. E o menorzinho de sessenta centímetros. Olha. Fica bem perfeito. E assim, ó, gente. A passadeira, eu precisei de cento e sete carreiras pra dar a medida de um metro e meio. Cento e sete. Tá? Isso na minha tensão de ponto, tá, pessoal? Vocês vão fazendo e vão medindo. Porque pode dar diferença de uma tensão para a outra. Esse é o tapetinho do meio. Eu precisei de cinquenta e quatro carreiras. E esse menorzinho de trinta e nove carreiras. Só pra vocês terem uma noção mais ou menos de quantas carreiras vocês irão precisar pra chegar nessas medidas. Espero que vocês tenham gostado. Usem a criatividade de vocês. Usem as sobrinhas de linhas que vocês têm em casa, tá, pessoal? Qualquer cor que vocês forem fazer esse tapete, esse modelo fica perfeito. Fica lindo. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês nas próximas videoaulas. E aguardo vocês Tchau. 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 Tchau.